Oi galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, pra quem não me conhece eu sou a Maite Martins do canal Papo de Criança E no vídeo de hoje eu vim te ensinar como ter um quarto clean com coisas super baratinhas Vamos lá pro vídeo? Mas antes já ia esquecendo, você tem que deixar o seu like que é super importante Se inscrever no canal pra fazer parte da nossa família, seguir as minhas redes sociais, que é super importante porque eu posto muita coisa lá Ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade E é isso galera, vamos lá pro vídeo Galera, isso mesmo, vai ter reforma aqui no meu quarto, olha como ele tá Todo vazio, muito, muito, muito feio porque ele, gente, não tava dando mais, eu tava enjoada Aí meu pai vai pintar, fazer reforma e olha como ficou Gente, olha como ficou lindo, super fofinho Minha cama ficou super fofinha, dá até vontade de apertar Meu criado mudo também, ficou cheio de coisas que eu amo Minha cortina muito bonitinha de princesas A cômoda, gente, ficou super fofinha, muito maneira, com muitas coisas que eu gosto Também tem o meu quadrinho do meu signo, que eu gostei muito, muito, muito Minhas bonecas, que são praticamente o principal do quarto Mais um quadrinho E os lugares onde eu ponho minha bolsa Ficou assim meu quarto Bom galera, vocês viram como ficou super legal Espero muito que vocês tenham se inspirado Se vocês gostaram, deixe o seu like Se inscreva no canal pra fazer parte da nossa família Siga as minhas redes sociais, estão aqui na tela, no link da descrição E ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que tá muito legal Um beijo, tchau